Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a nossa aula de hoje a gente vai fazer um pouco de atividade percussiva, tá bom? Então o objetivo é a gente treinar a nossa coordenação motora, a independência das mãos também, tanto mão direita quanto mão esquerda. Para fazer essa aula nós vamos utilizar alguns objetos. Eu trouxe para cá dois potes de sorvete. De tamanhos diferentes, porque eles vão dar sonoridades diferentes. O pote maior tem um som um pouco mais grave que o pote menor. Tem um som um pouco mais agudo, tá? Um pouco mais aberto. O que eu fiz? Eu passei uma fita nesse pote para que ele não ficasse arrastando, andando sozinho. Então eu passei uma fita aqui, eu prendi aqui na minha bancadinha, tá bom? E a gente vai precisar também de duas colheres de pau. Se você não tiver colher de pau, você pode usar duas conchas, sabe? Concha de feijão, concha de arroz, enfim. Serve também, tá bom? Nós vamos utilizar alguns movimentos específicos nessa música, nessa atividade. Primeiro nós vamos utilizar a música de uma banda chamada White Stripes, tá? E os movimentos que a gente vai fazer são esses. Então acompanha aqui comigo, ó. O primeiro movimento é um movimento contínuo, tá bom? Movimento contínuo de mão direita. O segundo movimento que a gente vai utilizar é o movimento com as duas mãos. Então agora é mão direita e mão esquerda, só que ele é dobrado. É assim, ó. E você vai sentir que você vai aumentar um pouco o volume nessa hora. Então você vai fazer, a gente chama de crescente, né? Você vai aumentando assim, ó. E o terceiro movimento é um movimento com a mão direita e depois a mão esquerda. Então assim, ó. Pra ficar fácil pra você entender, é como se você contasse assim, ó. Um. Não é que você conta um, você bate aqui. E não é que você fala dois, você bate os dois. Então, ó. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Deu pra entender mais ou menos? Então o que a gente tá fazendo aqui nessa aula hoje? A gente tá fazendo de conta que a gente tá utilizando um instrumento percussivo, né? Tambores, bateria. Só que a gente tá fazendo com utensílios domésticos. Os utensílios que a gente tem em casa. Se você não tiver pote de sorvete, você pode procurar uma bacia. Enfim, qualquer coisa nesse sentido deve servir pra você fazer essa atividade. Tá bom? Mas o objetivo principal é a gente treinar a coordenação motora e a independência das mãos. Vamos pra música, então? Vamos lá. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal